Você confere agora que pai luta para conseguir remédios de alto custo para a filha que sofre com epilepsia. Ele reclama que desde o ano passado não consegue ter acesso aos medicamentos. Confira os detalhes da reportagem de Humberto Soares. A Graciele nasceu com uma lesão no cérebro, fruto de uma má formação. Por isso, ela sofre de epilepsia sintomática grave. O pai da jovem, seu Célio, mostra vários exames, como esse eletroencefalograma e relatórios médicos que atestam a gravidade do problema da filha. A moça precisa tomar todos os dias quatro medicações de alto custo para controlar as convulsões e levar uma vida mais próxima ao normal. Esses remédios deveriam ser fornecidos de graça, porém, há quase um ano e meio, tem conseguido juntamente ao poder público apenas uma medicação. Para comprar os outros três remédios, seu Célio precisa gastar pouco mais de mil reais por mês. Dinheiro que está completamente fora do orçamento dele. Tem dois remédios que a gente ainda consegue comprar, não compra total, porque é muito difícil para dar conta de comprar o total que fica em 950 reais. Das quatro medicações que a jovem precisa, três deveriam ser retiradas aqui na farmácia da prefeitura, que funciona neste prédio. Mas desde setembro de 2017, que a paciente não tem acesso aos remédios. Um problema que não é sofrido só pela Graciele. Apenas em janeiro deste ano, 472 pessoas deram entrada pedindo remédios de alto custo junto ao Ministério Público. Seu Célio, desde 2017, também entrou com um pedido junto ao Ministério Público para conseguir de graça os outros três medicamentos para o tratamento da filha. O documento declara a necessidade do uso diário do remédio e alerta que caso isso não aconteça, a paciente corre risco de morrer. Porém, mesmo com a gravidade do caso e com a ordem judicial, a prefeitura ainda não cumpriu a determinação. No começo, eles justificavam que estava fazendo licitação. Eles falam que é um pregão agora, que está chegando o remédio, que qualquer hora eles estão avisando. Eu preciso que eles toquem na consciência deles e fornecem esse remédio, porque ela precisa dele. É muito dramático ficar nessa inconstância. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informa que o pedido de compra do medicamento Levotiracetam está em processo de compra e aguarda até que o medicamento seja enviado aos estados. Sobre a outra medicação, a saúde disse que a paciente pode retirar esses dois produtos citados na reportagem desde abril de 2017, desse período até hoje, a paciente não procurou a Secretaria para reclamar que havia parado de recebê-los. A orientação é que ela procure a Central Juarez Barbosa para entrar com um novo pedido de remédios e que isso tudo seja, então, facilitado para que essa paciente consiga um pouco de qualidade de vida. Pois é, se a gente pegasse o dinheiro que aqueles deputados estão recebendo, que é o auxílio mudança, tem gente que nem mudou para Brasília, foi reeleito e está recebendo esse auxílio mudança, a gente poderia resolver esse problema. Esse é o Brasil que paga dinheiro demais para deputado, que trabalha muito pouco e deixa a população desse jeito na mão. Só para você ter uma ideia, nós vamos trabalhar hoje, vamos trabalhar amanhã, sexta, eu vou estar aqui no sábado, na segunda e na terça. Os deputados não. Ontem mesmo eles pararam de trabalhar e só vão voltar depois da semana do carnaval. Ontem tinha gente, deputado, levantando seis horas da manhã, gente, sabe para quê? Para ir lá bater ponto e viajar, não foi para trabalhar. Esse é o Brasil que nós temos. Sabe quanto que um deputado ganha, deputado federal? 33 mil reais. E esse medicamento, com certeza, não custa nem 10% e não tem na rede pública, infelizmente.